Ao Sidney falando agora sobre a apreensão de mercadorias contrabandeadas. Oi Sidney, é com você. Oi Ana, bom dia pra você. Bom dia, Antônio Lícius e a todos novamente. Isso mesmo, a gente vai falar agora desse caso. Que fica aqui a cerca de 65 quilômetros de Três Lagoas. E essa operação foi deflagrada. A polícia militar de... Foi na apreensão aí de mercadorias oriundas de descaminhos, né? Irregulares, que já foram identificadas, o destino e a procedência delas. Foram dois veículos, Ana. O primeiro veículo era um Space Fox, do município de São Paulo. Que estava sendo conduzido por uma pessoa de 27 anos, um condutor. Que transportava aí mercadorias oriundas do Paraguai. Essas mercadorias não tinham documentação irregulares pra serem transportadas pra São Paulo. Então, conforme o motorista havia informado. Então elas foram apreendidas e o motorista também. O outro veículo foi um Fiat Uno Miller também, do município de Jaraguai, aqui de MS, né? E ele também transportava vários produtos aí oriundos do Paraguai, também, de forma irregular. O motorista também foi autuado pela polícia. Segundo ele, a mercadoria ia para Campo Grande, né? Mas foi apreendida aí pelos militares. Um dos suspeitos é conhecido, inclusive, esse segundo, por tráfico de drogas e pela polícia, né? Mas ambos foram autuados e presos e estão à disposição aí da Justiça. Ana. E aí Vamos lá.